A equipe aérea do SAMU será mantida no litoral norte. Em reunião nesta sexta-feira, entre o secretário estadual da saúde, João Gabardo, e o prefeito de Imbé, Pierre Emerim da Rosa, ficou definida a permanência do serviço. A equipe permanece durante o período de veraneio, a equipe atual. Ao final da operação, essa equipe então deixará esse atendimento para ser realizado em Porto Alegre por funcionários da Secretaria de Saúde. Então nós treinaremos o nosso pessoal nessa semana que nós temos pela frente e quando o helicóptero vier para Porto Alegre, já começará o atendimento com os funcionários da Secretaria de Saúde. O município de Imbé é a base do SAMU aéreo na região, atendendo a 23 cidades. Saímos contentes, satisfeitos, porque afinal de contas o Estado nos deu uma resposta positiva, o que é o que nós mais queríamos. O Imbé entrou com essa parceria e com esse convênio para viabilizar o serviço de resgate aéreo. E isso, com a anuência e com a posição do secretário, o serviço será restabelecido a partir de amanhã. A Secretaria da Saúde pretende ampliar e qualificar o atendimento de urgência e emergência, o que inclui o SAMU aéreo e terrestre. O serviço abrange todas as regiões do Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde pretende ampliar e qualificar o atendimento de urgência e emergência. A Secretaria da Saúde pretende ampliar e qualificar o atendimento de urgência e emergência.